Salve galerinha, você está no canal do Game Rabugento e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como matar o primeiro boss do jogo The Surge de um modo bem fácil, simples e prático. Vamos lá, a primeira coisa que tem que ser feito é passar por debaixo das pernas desse robôzão parrudo aqui e você vai esquivando, você esquiva e bate, esquiva e bate. O ataque que tem que ser feito é o ataque que ele escorrega, é o swipe ataque, você corre e bate, ele vai escorregar dando pancada nas pernas. Essa é a primeira parte fácil do macetinho. Aí você vai batendo, batendo e esquivando até o couro da canela dele cair, o couro de ferro, está vendo? Aí o que acontece, ele vai para um cantinho que ele vai querer tacar o míssil no foco do cara. Para você não tomar esse golpe aí, que dá um dano absurdo, de ruim, muito chato, você fica perto dele aí, que ele vai jogar os mísseis nele mesmo. Vai para perto dele, fica embaixo, defende, que vai dar um dano mínimo, mínimo em você e o dano vai todo para ele, ou seja, vai se lascar. Aí vai repetindo esse processo, vai batendo nele, toda vez que ele cair depois dos mísseis, aproveita para descer o sacode nele. E vai batendo, 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 até o HP dele acabar. Ele vai repetir esses mesmos ataques da mesma forma o tempo inteiro. A parada toda é se esquivar quando ele dá uns ataques frontais, que ele dá dois ou três ataques frontais que pegam uma extensão bem grande. Por isso que eu falei para esquivar por baixo das pernas dele, o que facilita muito. E ao mesmo tempo que você está esquivando no ataque lá do swipe, lá que ele escorrega, você já está batendo. Quando ele toma certo dano, ele vai para o cantinho e vai pegar, vai lançar os mísseis que vai lascar com ele mesmo. Se ficar longe, é muito difícil de esquivar desses mísseis, muito difícil mesmo. E pegar dois aí, já era, já era mesmo. Até que para um primeiro boss, foi bem dificinho matar ele, demorei umas 15 vezes até pegar o jeitão dele. Mas é esse jeito aí. Continua nessa repetição do processo, esquivando por baixo, batendo, dando aquela pancadinha de leve. Espera ele ir para o cantinho para lançar um míssel. Aí nisso você vai defender. Continua fazendo esse mesmo processo que fica maciotinha para conseguir detonar com ele. Fica tranquilo, sem se afobar. Vai por baixo, vai dar tudo certo e você também vai conseguir passar. E você, já jogou esse jogo? Curtiu? Deixe aí nos comentários aí sua opinião. Conto contigo, hein? Galerinha, agradeço muito a vocês aí pela presença. Se puder se inscrever, deixar o like marotinho aí, vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo aí com as dicas do Rabugento. Fui!